Fala pessoal, eu sou o professor Victor Testes, esse é o 20 Atualizações da Temporada, com as informações mais importantes dos últimos dias, para que você possa se manter devidamente atualizado. Claro, o objetivo também é fazer com que você consiga gabaritar as possíveis questões de atualidades por linkar no seu vestibular. E hoje, neste dia que eu estou no estúdio gravando, é impossível eu não falar do acontecimento que movimentou a semana. A cadeirada que o Datena deu no Pablo Marçal. Você não é homem? Vai? Isso basicamente movimentou os noticiários a partir da segunda-feira, mas desde a semana inteira, isso está correndo aí com informações, atualizações. O Pablo Marçal foi para o médico e depois já teve um outro debate e por aí nós vamos. É bem verdade, muitas pessoas ficaram felizes com a cadeirada que o Pablo Marçal levou do Datena. Eu não sei qual o seu posicionamento político ideológico, mas talvez você quisesse que ele levasse a cadeirada, talvez você seja contra a cadeirada, ou talvez você seja a favor da cadeira. Você acha que a cadeira não deveria ter se metido nessa confusão? Mas brincadeiras à parte, vamos lá. Nós estávamos em um debate político. Tem de ser ali que nós estamos falando de algo que remete à civilidade. Até porque nós estamos contando com pessoas que podem ser possíveis prefeitos da cidade de São Paulo. Dentro desse contexto, você tem um episódio dessa forma, parece que não condiz muito com o que a gente espera da política, com o que a gente espera da democracia. E professor, o que é política na prática? A política é a arte, a política é a ciência de que? Governar. E o fato que nós observamos ali é que o Datena não conseguiu governar a si mesmo, perdendo o controle dentro dessa situação e acabou agredindo um colega. Talvez um colega seja uma expressão forte, mas a gente pode falar que ele acabou agredindo um rival de campanha. Mas dentro dos parâmetros que nós esperamos, o debate, que segue a própria civilidade, com certeza nós não esperamos que exista uma agressão. Então, independente de você ser contra ou não, eu acho que por uma condição de bom senso, era interessante que a gente condenasse a violência dentro do debate político. Obviamente, você pode discutir do Pablo Marçal. Existem coisas que são muito questionáveis, tanto do Pablo Marçal, mas você tem que, no mínimo, questionar o fato do Datena não ter conseguido segurar a onda por ponto de seguir com o debate de forma organizada. E apesar desse acontecimento, depois nós tivemos outros debates que seguiram na mesma onda de bacharia. A gente acusando outro, isso, daquilo. Inclusive, apresentadores, ou na verdade, mediadores de debates, tendo que pedir de forma muito incisiva, por meio de gritaria, que os candidatos consigam manter o mínimo de respeito, o mínimo de ordem, dentro de algo que deveria, na verdade, ser para que o cidadão tivesse conhecimento daquilo que ele consegue propor, daquilo que o candidato tem a oferecer. E, na verdade, se torna apenas uma troca de acusações, uma troca de farpas e, na verdade, uma troca de agressões verbais. Porque, obviamente, desce muito o nível do debate. Então, ele foge muito aos parâmetros de alto nível técnico. Mas, enfim, esse é um assunto polêmico que, com certeza, ele vai dividir. E eu não tenho como entrar muito nesse mérito, até porque nem em São Paulo eu voto. Mas eu vou aproveitar esse acontecimento para que a gente possa desenvolver conhecimento. Estamos falando de período de eleições. Vamos falar aí, especificamente, de eleições para vereador e eleições para prefeito. Pessoal, como que isso pode ser cobrado em prova? Para você ter o devido conhecimento, o prefeito é o líder do poder executivo dentro do âmbito municipal. Dentro do âmbito federal, a gente teria o presidente. Mas, na hierarquia, nós somos organizados em país, estados e municípios. Então, o prefeito, ele é o respeitado pelo executivo municipal. E o vereador? Muitas vezes, enquanto está trabalhando ali com alunos de médio, a gente percebe que esses alunos são cada vez mais politizados, mas ainda faltam alguns conhecimentos. Como, por exemplo, o que faz o vereador? Como que eu vou votar se eu não sei necessariamente a função que ele exerce? O vereador, ele faz parte do poder legislativo. Fazendo parte do poder legislativo, ele está responsável por legislar. É a parte dos nossos três poderes que está direcionada às leis. Elaboração de leis, votação de leis, propor leis. Basicamente, é isso que os vereadores fazem também no âmbito municipal. E se você for subir aí nas esferas, nós temos o estado estadual, nós temos o estado federal. Então, apesar de toda essa confusão que está ocorrendo nas eleições de São Paulo, a gente pode aproveitar isso só para fixar alguns conhecimentos. Eu sei que vocês que são aqui parte da nossa audiência do Vinte Atualizar são estudantes. Então, pegue essas definições aí do poder executivo e seus representantes e o legislativo. E além desses, nós também temos o judiciário, mas aí é uma ótima conversa. Indo para a nossa segunda pauta do Vinte Atualizar de hoje, nós temos que falar de quem? Do X, exatamente. Ou o X, ou também o antigo Peter, como você preferir. O fato é que todo mundo sabe que ele tinha sido banido no Brasil. E existiu muito debate a respeito de até onde vai a autoridade do Alexandre de Moraes e o que pode ser considerado algo que foge ou não da liberdade de expressão. O fato é que ele foi banido devido às imposições, por assim dizer, do Alexandre de Moraes. Essas são imposições para um, para outro ele está seguindo apenas os parâmetros locais. Como, por exemplo, o fato do X não ter um representante legal no Brasil que ele não possa confundir aqui. Ou pelo menos, supostamente, assim deveria ser. E no final das contas, o que foi que isso gerou? Isso gerou banimento. Porém, entretanto, todavia, nesta mesma semana, foi o que aconteceu. Receberam aí algumas notificações, perceberam que o X estava funcionando. Normalmente. E se ele está funcionando com o Alexandre de Moraes sendo proibido, alguma coisa de errado ocorreu com o Pedro Cano. Por que ele foi... Como que as pessoas estão tendo acesso? Porque até mesmo para que as pessoas tivessem acesso, elas estavam correndo o risco de terem multas, porque não poderiam utilizar aí o que eles chamam de VPN para acessar essa rede, já que ela estava sob conexão dentro do território brasileiro. Mas, aparentemente, as pessoas do nada pegaram seus smartphones e começaram a receber notificações do X como se fosse funcionando normalmente. Inclusive, em sala de aula, eu tive alunos que procuraram e falaram, ó, professor, eu estou recebendo notificação do Twitter, né, que ainda rola muito que o nome fosse Twitter. Estou recebendo notificação aqui do Twitter. E aí a gente ficou, mas por quê? Está banido? A própria Anatel reconheceu que a rede social voltou a funcionar e ela estava estudando formas de estabelecer esse bloqueio, visto que você não quer cair, né, na falta de credibilidade, já que você coloca uma regra, mas você não é capaz de dispor daquilo que seria o dispositivo necessário para que essa regra vá ser seguida. Então a Anatel estava estudando situações para que ela pudesse o quê? Para que ela pudesse resolver a situação. O X, ele não quer se comprometer muito a ponto de afirmar se foi proposital ou não essa volta, esse funcionamento dentro do território brasileiro, porque isso poderia desencadear mais e mais com o nosso país. Mas a rede social confirmou que uma mudança nos provedores fez com que de forma involuntária e supostamente temporária, o X voltasse a funcionar dentro do nosso país. Ou seja, teria sido algo por acaso, ou pelo menos é isso que eles querem que você acredite. Todo esse BO, toda essa problemática, ocorre após os Estados Unidos, a Casa Branca, rejeitar esse bloqueio do ETA. Obviamente que eles não têm poder nenhum a respeito do que funciona aqui no Brasil, mas eles podem emitir opinião e eles rejeitam esse bloqueio. Eles, inclusive, querem estabelecer medidas, propostas, mas, obviamente, que isso vai muito do que eu acredito em política ideologicamente falando. Já vi muitas pessoas falando que são a favor desse bloqueio e outras pessoas falando que são contra esse bloqueio. No caso dos Estados Unidos, a Casa Branca se pronunciou como se estivesse rejeitando essa situação. Agora para a pauta ambiental. Dois assuntos que sempre aparecem aqui no Futebol Atualizar. Nós sempre falamos sobre política e nós sempre falamos também sobre meio ambiente. Principalmente nesse período que nós estamos agora no Brasil, nós estamos num período muito seco, período que, inclusive, eu já falei a respeito da nossa conta de energia que vai ficar mais cara, dos reservatórios das hidrelétricas que está com pouca água. E agora eu vou falar a respeito desse período seco e das consequências a respeito das queimadas. Possivelmente, independente do local do Brasil que você esteja assistindo a esse vídeo, você deve ter tomado conhecimento sobre as queimadas. Talvez o céu tenha ficado cinta dentro da sua cidade. Então o que acontece? Por que isso está, de fato, tomando toda essa proporção? Nós temos aí as queimadas em boa parte do Centro-Oeste e região Norte do Brasil. Isso é algo bem conhecido devido à abertura de áreas para agricultura e para a pecuária. Processo, inclusive, que foi chamado no passado de expansão de pícola. Só que essa agricultura, ela continua a se reproduzir, ela continua a se perpetuar e ela continua a buscar novas terras. Dentro desse contexto, o que ocorre? Você tem as queimadas sendo parte desse processo agrícola e essas queimadas muitas vezes são feitas de forma ilegal e noza. Essas queimadas nas proporções que estão sendo fumadas estão jogando muitos poluentes na atmosfera, o que está ocasionando todo esse fumaceiro, todo esse céu cinza que nós verificamos nas cidades. Aqui na nossa cidade em Fortaleza, algumas semanas atrás, a gente teve que estar o cinza. As pessoas pensaram que era o quê? Vai chover. Não, mas não vai chover. O fato era o quê? Apenas poluição. Mas isso entrou em um outro patamar, de acordo com as notícias, que agora você não tem apenas problema atmosférico, mas esse fogo estaria avançando para áreas que poderiam atingir até mesmo casas no oeste. Ou seja, você tem, obviamente, a pauta ambiental, mas agora você entra para falar a respeito das residências das pessoas. Pode ser uma interferência muito direta. Mas, enfim, esses são os nossos problemas derivados do agronegócio. Ele não está necessariamente fazendo essa produção para você se alimentar na sua vida. A produção costuma ser voltada para a China, principalmente a produção de grãos. Então não é como se isso estivesse ocorrendo para fornecer alimentos aos brasileiros. Isso, na verdade, está ocorrendo para uma agricultura de exportação. Ou seja, nosso país está sendo queimado para que outros países possam comprar nossa mercadoria e fazer o mercado do agro girar, acumulando cada vez mais capital. E a população que poderia ter acesso às nossas terras agricultáveis e ao que é produzido por essas terras, acaba cada vez mais ficando com a sua alimentação restrita, limitada, entrando muitas vezes a depender do parâmetro de que a pessoa tem em condições de subnutrição. Possivelmente, nos próximos episódios do Vinte Atualizar, eu vou voltar aqui para atualizar vocês, como o próprio nome do programa sugere, a respeito dessas queimadas e como elas estão ainda dentro do nosso país. Para a gente finalizar, uma pauta mais tranquila. A gente falou aí de muitas problemáticas, mas eu quero lhe informar que nós tivemos, no último sábado do dia 14, o metrô de São Paulo comemorando 50 anos. É um marco histórico, tá certo? Pelo fato de que nós temos aí uma condição mobilidade, já de um período melhor. A gente tem ali as ferrovias, desde o café, que foram sendo construídas naquelas regiões, e dentro agora da mobilidade urbana, a gente teve, já há 30 anos, a criação do metrô. Não sei se você já teve a oportunidade de andar de metrô em São Paulo, mas, para mim, que estava apenas turistando, me pareceu um modal de transporte bem eficiente. Apesar de lotado, ele consegue abrangir várias partes da cidade, consegue levar você rapidamente de uma estação para outra. Ele não vai parar no trânsito, não vai ficar em sinais, nos cruzamentos de rodovia. É lotado? É lotado. Mas, em termos de mobilidade, ele leva muito mais pessoas e ele vai numa velocidade muito maior. Mas, aqui na nossa cidade, em Fortaleza, a nossa rede de metrô, ou o nosso VLT, ele não é tão eficiente. Não porque ele não funcione bem, mas porque ele funciona em pouca quantidade. Ele não consegue cumprir boa parte do território da nossa cidade. Então, acaba que poucas pessoas andam de metrô para se deslocar aqui dentro do nosso município. Então, a gente ainda carece de um transporte que siga eficiente, mas, para que essa eficiência seja concretizada, ele precisa o quê? Ele precisa abranger outras partes do nosso município e da nossa região metropolitana. O fato é que o nosso transporte que foi priorizado é o rodoviário. Por isso que nós somos tão deficientes ainda no âmbito do metrô ou no âmbito do VLT. Mas, espero que com essas mudanças, inclusive de eleições que nós estamos falando, os nossos próximos chefes do poder executivo ou os nossos próximos vereadores cheguem com propostas interessantes para melhorar a nossa mobilidade urbana. E esse foi o nosso vídeo de atualizar. Estamos encerrando aqui o nosso terceiro episódio. Espero que você consiga absorver todas as informações que foram passadas aqui. Em breve, a gente volta com os assuntos mais importantes.